Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Rizunil de Araújo e é um prazer estar aqui novamente com vocês. Então, vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula? Veja que na aula 13, temos como objeto de conhecimento Humanismo, contexto de produção, Humanismas características e Humanismo Fernão Lopes. Detalhamento, introdução aos aspectos sociais, históricos e políticos que marcaram o período literário. Observações quanto à estética, predominante do período literário. E as crônicas de Fernão Lopes. Então, é isso que nós iremos ver na nossa aula. Então, minha gente, é sobre isto aí, o Humanismo. Vocês veem aí várias imagens. E nós temos o Homem. Quando se fala em Humanismo, vem logo à cabeça o Homem, relação com o Humano. Em oposição à cultura feudal, o Renascimento foi um movimento cultural que expressou a mentalidade burguesa. Então, em oposição à cultura feudal, qual era a cultura feudal que estávamos antes? O que era o que estava acontecendo no mundo? Então, a gente viu que isso acontecia, essa cultura feudal, no trovadorismo. O movimento anterior ao humanismo. Então, foi esse movimento, o Renascimento, que chegou para mudar a mentalidade daqueles que estavam presentes nesse meio, no Renascimento. Então, esse movimento, ele vai mudar mais o pensamento dos autores, de quem está envolvido nessa situação. Então, vamos lá verificar alguns séculos, algumas características desse renascimento cultural. Ocorreu na Europa durante os séculos XIV, XV e XVI. O que era o que estava acontecendo? O que tem a ver esse renascimento cultural? O renascimento é nascer novos pensamentos, novas ideias. Então, houve a transição. Nós estávamos naquele momento da Idade Média. Aí, chegou o renascimento, que é uma transição entre esse mundo medieval, anterior, e o moderno, onde está situado o renascimento. É um movimento literário e filosófico, por isso que se fala que é o renascimento de novas ideias, novas ideias, novos pensamentos, novos estudos. E nasceu na Itália durante o século XIV. Dentro do renascimento, nasceu o humanismo, que é um movimento literário. Quando foi que aconteceu? Assim como o trocadorismo. A gente sempre vai falar que é para não esquecer do movimento anterior, que é para você ter a ideia de como era, lembrar de como era o movimento anterior, para você poder entender o que veio depois dele. Por isso que é a transição. Ainda não está realmente modificado o contexto histórico, porque quando há uma transição, está passando de um movimento para outro. Então, quando foi que iniciou? Com a nomeação de Fernão Lopes para o cargo de guarda-mor da Torre do Tombo. Veja essa Torre do Tombo. O que é isso, essa Torre do Tombo? Ele era o guarda, ele vigiava, ele estava ali para guardar todos os trabalhos, os documentos. Eram guardados lá nesta torre. Hoje se tem nos prédios, vai ter aquela salinha que guarda os documentos. Hoje, não mais por conta da tecnologia, mas antes não tinha aquele lugar reservado para guardar as pastas, os funcionários, tudo que acontecia ali, as escritas, lá era o lugar, na Torre do Tombo. Quem era responsável por esses documentos, por guardar, era o Fernão Lopes. Então, houve também as produções. Durante esse movimento humanista, houve as produções. O que eram produzidas? As crônicas históricas de Fernão Lopes. O que é crônica histórica? Ele vai contar o que acontecia naquele contexto, naquela vivência da época. E você, mais lá na frente, vai entender melhor do que se trata esta crônica. Poesia palaciana, de Garcia de Resende. A poesia palaciana, por que isso? Porque essas poesias eram criadas no palácio como entretenimento das pessoas que lá moravam. Então, isso aí era lá do trovadorismo. Mas, como o humanismo é uma transição, ainda vai existir a poesia palaciana dentro do humanismo. Mas, o que lidera mesmo nesse movimento humanista, no humanismo, é o teatro. Ele vai, o que vai ser mais enfatizado nas suas obras, é o meio, o meio de passarem as críticas, as sugestões, através do teatro. É que antes, lá, era com as cantigas. Vocês lembram do trovadorismo? As cantigas de escárnio, de mal dizer, que era através desses textos. E eles criticavam a sociedade, o que não andava tão bem no momento. E agora vai ser praticamente substituído pelo teatro. Dentro de todo o movimento, o literário, vai ter suas características específicas. Então, vamos dizer, as características do humanismo. Antropocentrismo. O que é isso? O teocentrismo, que é o que tinha lá no trovadorismo, lembra? Teocentrismo. Estrutura hierárquica medieval, que era lá da Idade Média, que era Deus o centro de tudo, que era a nobreza, o clero e o povo, que era a igreja que mandava, né? Vezes o antropocentrismo, que é do humanismo. Então, está nessas questões. Já no antropocentrismo, é o homem como centro do mundo. Aí começa a ser valorizado. O homem começa a ser enaltecido pelo que ele faz, pelo que ele produz. Que é diferente do teocentrismo, lá do trovadorismo. Antes, que era Deus. Tudo, toda a resposta vinha de Deus. O homem era anulado. Agora não, já começa o homem ser observado com suas emoções, com tudo que ele é e com a sua criatividade. Mais uma característica, perdão, o racionalismo. Lá, o que é muito religioso, o racional fica um pouquinho de lado. Mas aqui o racionalismo vai se opor ao sobrenatural, ao divino, buscando uma explicação palpável. Antes, tudo era explicado através de Deus. Não é porque Deus quis assim. Ah, você vai fazer isso porque Deus quer que você faça. Já no humanismo, não. É a razão que puder. O homem vai buscar explicações mais racionais, mais palpável, mais real. Cientificismo. Aí vem a ciência, né? É outra característica do humanismo, que não se pensava lá no trovadorismo. Predominância nos métodos científicos com experimentos e fatores empíricos. Aí nós vamos começar a estudar algumas questões cientificamente. Valorização de debates e opiniões divergentes. Vai valorizar o debate porque o homem vai ser mais valorizado, porque antes não importava a voz do homem. Afastamento de dogmas e da religião. Pode passar já o outro. Então, afastamento de dogmas e da religião. Isso aí, vamos deixar mais de lado. Eles não vão mais dizer, ai, mas é porque Deus quis assim, Deus quis assim. Não. Vai ser retomado do modelo clássico das culturas da antiguidade. Então, vão buscar modelo lá, o modelo clássico muito na antiguidade. Vão passar pela idade meia, vão na antiguidade buscar algumas coisas que possam dar suporte. Surgimento da burguesia. Aí já começam os comércios, as grandes cidades. Busca da beleza e da perfeição no homem. Decentralização do conhecimento, onde a igreja perde o monopólio. Só a igreja, que era dona da razão, ela mandava em tudo e em todas. Não se acredita mais tanto nessa parte religiosa, porque eles estão buscando coisas mais científicas mesmo. Desenvolvimento da imprensa. Aí, olha só, já vai começar a surgir alguns noticiários. A notícia, a imprensa também busca as coisas mais reais, mais palpáveis. Veja que tudo isso vai deixando a religiosidade à margem. Não se acredita mais tanto no poder da igreja. Aí nós temos também, se tem movimento literário, tem autores. Aqueles que escrevem as obras, baseado em tudo que está acontecendo, no contexto histórico daquele momento. E também baseado nas características. Tem a crônica histórica de Fernão Lopes. O que foi que Fernão Lopes escreveu? O que é que tinha? Crônica de El Rey Dom Pedro I, Crônica El Rey Dom Fernando, Crônica de El Rey Dom João I. Fundador da historiografia portuguesa, o Fernão Lopes. Então, você, crônica, quando se fala em crônica hoje, a gente fala que são histórias, vivências do dia a dia. E assim também, na época crônica, eles vão contar como é histórica, eles vão contar coisas da história daquele momento. O que estava acontecendo com o Dom Pedro I, com o Dom Fernando, Dom João. Eles vão falando sobre as questões da época também e que envolvem os reis. Temos a poesia palaciana, que é escrita por Garcia de Rezende, também dentro desse movimento. Temos o Cancioneiro Geral, que reúne mais de mil poemas da literatura medieval, da Idade Média, lá do trovadorismo, mas, como eu falei para vocês, como o humanismo, ele ainda traz coisas lá da Idade Média, mesmo porque é uma transição agora que estão se adequando a este novo movimento. Na poesia palaciana, é escrita nos palácios para entreter os nobres. Eles faziam para isto, com este objetivo, eles ficavam lá cantando, eles não tinham muito o que fazer, quando se fala em entretenimento. Aí eles chamavam os prosadores, as pessoas que escreviam, para entreter-los. Temas, quais eram os temas dessa poesia? Das cantigas da época, temas religiosos, amorosos e satíricos. O teatro, que é uma característica bem marcante aqui deste movimento, quem escreve, quem é o principal representante do teatro é o Gil Vicente, chamado Gil Vicente, pai do teatro português, que até então as coisas aconteciam lá em Portugal. Aqui no Brasil, tinha essas coisas. Então, Gil Vicente era o responsável pelo teatro em Portugal. Essa introdução do teatro leigo em Portugal, porque não tinha como hoje as universidades. Então, por isso que leigo começa trabalhando com pequenas coisas, com alguns temas, e depois vai se aprofundando. E é por isso que hoje nós temos o teatro, que foi a partir daí. Então, quais são os principais temas que ele escreveu? O Alto da Índia, o Alto da Barca do Inferno, que é um dos principais temas e mais conhecidos, faça de Inês Pereira, e o Alto da Lusitana. Então, já que vocês conheceram alguns autores, algumas características desse movimento, agora a gente vai verificar aqui uma crônica. Algumas palavras, talvez não dê para entender bem, mas pela época, já está no português moderno, mas mesmo assim, vamos ler que foi uma crônica de El Rey Dom Pedro. E quem escreveu foi Fernão Lopes. Lembra que ele é o principal cronista. Então, vamos lá, português moderno. A Portugal foram trazidos Álvaro e Gonçalves e Pero Coelho. Chegaram a Santarém, onde estavam El Rey Dom Pedro, e este com prazer de sua vinda, embora irritado, porque Diego Lopes... Aí, quem é Diego Lopes? Para você entender, Diego Lopes é o terceiro implicado na morte de Inês de Castro, conseguiu escapar da vingança do rei de Portugal, pois não foi localizado quando foram prendê-lo. Aí se explica a irritação de Dom Pedro. Irritado porque Diego Lopes fugiram, saiu fora... O que é que é isso? Saiu fora. É um pleonasmo que visa enfatizar a ansiedade com que o rei Dom Pedro esperava pelos prisioneiros. Ele estava ali esperando o prisioneiro, porque ele era muito de castigar as pessoas que faziam as coisas erradas, homens infiéis, pessoas que roubavam, matavam, Então, tudo isso recebeu um castigo horrível de Dom Pedro. Então, fugiram, saiu fora a recebê-lo. E Sânia, ódio, grande ira, que significa com essa grande ira, cruel, sem piedade, lhes fez pela sua mão meter a tormento, querendo que ele confessasse quem e que participara na morte de Dom Inês. E que o que seu pai, o seu pai é o Dom Afonso IV, o pai de Dom Pedro, conivente na morte de Inês de Castro, que ele achava que ele também era responsável, Tratava contra ele quando andavam desavindos por causa da morte dela. Nenhum deles respondeu a tais perguntas, coisa que agradasse ao errei, e dizem que ele, ressentido, deu um açoite no rosto a pelo coelho. Este soltou-se, então, em desonestas e feias palavras quanto ao rei, chamando-lhe traidor, perjuro, algoz e carniceiro dos homens. Então, as pessoas que trabalhavam, que ficavam ali fazendo tudo o que o rei queria, é o rei dizendo que lhe trouxessem cebola e vinagre para o coelho enfadou-se dele e mandou-os matar. Era assim que o rei fazia com quem não obedecesse. Então, a maneira da morte deles, dita pelo miúdo, dita pelo miúdo é contada minuciosamente e com detalhes, seria muito estranha e crua de contar, porque a peru coelho mandou arrancar o coração pelo peito e a árvore Gonçalves pela espáduas. Então, gente, isso aí, entendo que é uma crônica, que ele está contando tudo o que se passou durante algo que ele estava presente, ou alguém contou, mas por isso que a crônica que ele escreve tem tudo a ver com o acontecimento do rei naquele momento que ele estava fazendo sua obra, escrevendo. E tudo o que se passou seria coisa dolorosa de ouvir. Tanta coisa absurda que ele ouviu do rei, que é muito difícil de colocar no papel, então é muito difícil de ouvir, de alguém ler. Então ele, o dompero, o rei, ele adorava. Mandar bater, amarrar, decapitar as pessoas que não faziam o que ele queria, ele fazia isso e ainda amava ficar presenciando na hora que ele se alimentava. Uma coisa absurda, ele ali se alimentando e vendo essas coisas acontecerem, a pedido dele, é claro. Muito perdeu é o rei de sua boa fama por tal troca. Tal troca, o cronista refere-se à permuta que fizeram os reis de Portugal e Castela em troca de Péro Coelho e Álvaro Gonçalves. Dom Pedro entregou ao rei de Castela alguns de seus inimigos que estavam exilados em Portugal. Então ele fez essa troca para o outro rei, de um rei para o outro. Então, como esta a qual foi dita em Portugal e em Castela por muito grande mal, dizendo todos os bons que a ouviam que os reis erraram muito, faltando a sua verdade, visto que estes cavaleiros estavam açoitados. Açoitados dá para a gente compreender que açoitados é abrigados, homisiados, escondidos em seus reinos com garantia. Então, o que é que eles faziam? Principalmente, escravizavam as pessoas. Então, saiu do comando, lá no trovadorismo da igreja, mas os reis também faziam muitos absurdos. Então, a crônica, esta aqui foi um exemplo, a crônica de El Rey de Dom Pedro, como um trabalho, uma escrita feita no tempo do humanismo, porque era contar fatos. Por isso que é considerada a crônica histórica, que contava mesmo a história dos reis, de tudo que acontecia lá em Portugal, naquele contexto em que eles viviam. Então, a gente vai falar mais sobre o Fernão Lopes, que o Fernão Lopes era o responsável pelas escritas, então, pelas crônicas. Ele era o principal cronista de Portugal, na época, e também guardião dos documentos. Então, ele tinha acesso aos documentos. Então, o Fernão Lopes destacou-se como prosador, dono de um estilo rico e movimentado. Não se limitando a tecer elogios a reis, como os outros cronistas da época, fez descrições detalhadas, não só do ambiente da corte, mas também das aldeias, das festas populares e, principalmente, do papel do povo nas guerras e rebeliões. Não fazia parte dos seus trabalhos, das suas temáticas, das suas escritas, as festas populares, as guerras, as rebeliões que ali aconteciam. Então, tudo era anotadinhas. Claro que, como cronista, ele tinha esse papel fundamental. A ação de sua autoria, a crônica de Alreia, Pedro I, o que é que falava essa crônica? Narrativa dos principais acontecimentos de seu reinado. Então, a crônica do seu reinado de quem? De Dom Pedro I. Falava sobre isto. Então, a gente viu lá na crônica que eu li para vocês, que ele narra esses acontecimentos, as histórias, tudo que estava envolvido lá no reinado. Então, uma das crônicas dele estava relacionada a isto. A crônica de El Rey, Dom Fernando, que já era outro, a narrativa dos fatos que ocorreram desde o casamento de Dom Fernando com Leonor Teles até o início da Revolução de Aves. Foram acontecimentos de guerras, de revoluções. Então, a Dom Fernando, as crônicas eram escritas com esses acontecimentos, sobre o seu casamento e tal, mas isso a gente já vê que era um pouquinho de puxação de saco, porque ele queria se mostrar ali, era a gente lá próxima dos reis. A crônica de El Rey a Dom João I, também, narrativa dos acontecimentos relativos ao seu reinado, quando é assassinada a paz com... Assinada, perdão. Assinada a paz com Castela, que foi entre 1385 a 1411, nesse período. Então, gente, nós vimos nesse movimento humanista, o humanismo, que é um pouco diferente da realidade lá do trovadorismo, o trovadorismo, qual era a principal objeto, a visão do humanismo, a principal visão dele é o homem, como centro de tudo. Já o trovadorismo era Deus como centro de tudo. Então, os questionamentos eram tudo relacionados à religião. Já no humanismo, não, procuraram mais a realidade das coisas, procuraram mais a ciência, aí aparece o lado intelectual mais aflorado, que eles querem descobrir coisas, trazem ideias novas, estão dentro do contexto do renascimento. Então, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.